Não foram muitos porque eu vinha num estado um bocado depressivo e como estava a passar uma situação bastante difícil e estou ainda e não estava habituada a entrar neste tipo de sítios e fiquei um bocadinho chocada mais do que já estava com a situação em si. Eu estava com uma ordem de despejo porque eu tenho 200 e tal euros por mês e depois não pagava a renda. Já tinha uma ordem de despejo onde várias doutoras me ajudaram. O CASA ajudou muito é porque a Câmara me desse uma casa. Eu neste momento estou numa casa da Câmara. Também graças ao CASA me ajudou bastante. Foi numa fase em que eu estava com muitas dificuldades e como estou ainda. Fui pedir ajuda e continuo a viver aqui e buscar os alimentos. Tem me dado muito bem, tem-me ajudado muito. Estou bastante satisfeita porque estava com bastantes dificuldades e veio-me ajudar bastante. O CASA é uma instituição de solidariedade social, portanto uma IPSS sem fins lucrativos e nasceu inicialmente em Lisboa no ano de 2002, 2003. Entretanto, começou-se a expandir pelo país e uma das delegações para onde começou exatamente, já que o CASA sendo uma instituição nacional, mas tem delegações em 13 distritos de todo o país, inclusive na Madeira, no Funchal, no Algarve. Teve o seu início em 2007, portanto vamos fazer nove anos, ou melhor fizemos nove anos agora em Fevereiro e Março deste ano. Começou exatamente em 2007 com o trabalho de três voluntárias. Digamos, foi uma intervenção tipo caseira em que três amigas todos os dias confeccionavam e iam para a rua num carro distribuir comida aos sem-abrigo e às pessoas mais necessitadas que encontravam na rua. Tive conhecimento deles através da assistência social da Câmara, quer no nível das doutoras, com quem tenho sido assistido, quer deste pessoal, prestáveis ao máximo disponíveis para tudo. O meu dia a dia aqui consiste no trabalho com os atentes de FAR. Portanto, o CASA apoia pessoas em FAR e nos conselhos de FAR e as pessoas com quem eu estou são aquelas de FAR. Inicialmente, em 2007, isto começou com cerca de oito, nove pessoas, depois foi aumentando até que mais ou menos em 2009, a altura em que a delegação se institucionalizou, se tornou claramente organizada, com instalações, com todo o tipo de apoio necessário e que foi a altura em que eu dei início como coordenador da instituição, já estávamos com cerca de 130, 140 pessoas para apoiar. Há volta de seis anos, comecei. De princípio, só a fazer ajudar, vinha dois, três dias, depois há pouco e pouco, fiquei cá. Todos os dias estou cá. Há cerca de cinco anos. Foram muito boas. Fiquei impressionada com o que vi, com a quantidade de utentes que eram ajudados, com a quantidade de produtos que eram doados para se ajudar esses mesmos utentes. Fiquei impressionada com isso. Não sabia da existência do CASA e gostei do que vi. Eu inicialmente era voluntária do CASA, há cerca de três anos e tal. Já perdi entre tantas contas. Mas comecei como voluntária no âmbito dos eventos que eles faziam, do FAD. Foi o primeiro evento de FAD que fizeram. E depois comecei-me a apaixonar recorrentemente pela CASA e não pela CASA apenas. Eu chego-me em casa por volta das nove horas, nove e dez. Depois lembro-me sempre de abrir todos os e-mails, porque há muita coisa que fica do dia anterior, porque é social. E o social não tem hora para começar, nem para terminar, porque são vidas de pessoas. E depois, habitualmente surgem utentes, surgem pedidos cá debaixo da área logística, surgem equipas de rua que temos que preparar, sacos que temos que preparar também para sair, mapas de utentes novos, atendimentos, até às sete da tarde. O CASA ajuda com produtos alimentares, é essa a sua função, ajudar com produtos alimentares, que nós também, no CASA, vamos buscar aos hotéis, vamos buscar aos supermercados, o que sobra e nós trazemos para cá e essa é a nossa filosofia de dar aquilo que nos dão. Sinto-me grato, porque antes também estou a ajudar outras pessoas com dificuldade, a gente vê muita dificuldade aqui. Não é só a dificuldade que a gente às vezes vê na rua, é muitas vezes a dificuldade que estão dentro de casa, que a gente não vê na rua. O Cajê também faz serviço para entregas ao domicílio. Fazemos muitas recolhas, tipo, para alimentarmos supermercados, vamos a vários hotéis, confeccionam comida de propósito para os nossos utentes e restaurantes. Vamos também a supermercados pescar os sedentes que eles não podem vender e, portanto, essa área é uma área que nós temos conseguido, na realidade, ter apoio. Agora, como vocês também já devem ter reparado, temos uma loja social. É uma loja social que fornece os utentes. Aliás, este espaço foi constituído, pensando exatamente na perspectiva integracionista. Muitas das instituições trabalham numa base de assistencialismo, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa chega lá e dão-lhe o peixe. Nós aqui tentamos exatamente fazer o contrário, é explicar às pessoas antes de dar o peixe como é que podem pescar esse peixe. Nós, nós damos um instrumento e a pessoa é que sabe como utilizar esse instrumento, dentro das suas capacidades, dentro das suas possibilidades. Nós tentamos encontrar estratégias e ferramentas para aquele agregado conseguir melhorar as suas condições de vida, mas tudo depende, em primeira instância, da boa vontade do agregado. Procuro formas de trabalho e não tenho, não arranjo, às vezes arranjo uns pescados, umas coisas leves, mas também derivado à minha situação de saúde também não podem ser coisas pesadas, não é? Eu tenho D.O.P.C. grave, isso é obstrução pulmonar grave, portanto um pulmão queimado com ácido. Fui bem recebida e fui lá com o Armando, que receberam muito bem e depois mais tarde disseram-me, quando tivessem a ordem, que vinham fornecer o material ao Armando. E assim foi até hoje. Hoje em dia o nosso governo não se preocupa muito com isso, não se preocupa muito com os necessitados. A grande maioria, a maior parte do nosso público, consiste realmente em idosos e em famílias em que ainda existe muita tal pobreza envergonhada, que estava a falar. Os idosos, por um lado, porque o tipo de apoio que têm do Estado é mínimo, é algo muito mínimo, o apoio que têm da família é mínimo ou nenhum, portanto, e acabam por ser pessoas que estão muito abandonadas. É engraçado perguntar, isso nós chamamos o banco de horas, ou seja, todos os utentes que têm condições de saúde e que têm disponibilidade, têm que fazer pelo menos três horas por semana de banco de horas. São três horas por semana de banco de horas. Estamos a falar de uma manhã, por exemplo. Isso é uma das formas que nós temos de integrar logo o agregado na delegação. Quando chega cá, depois da nossa visita domiciliária, nós exploramos o projeto Vida do Agregado e percebemos quais são as lacunas na vida dos mesmos. Imagine que se tiver uma lacuna a nível psicológico, encaminhamos para entidades que possam acolmatar esse problema. Se for a nível de inserção profissional, tentamos encaminhar para o IFP, para respostas que tínhamos aqui na nossa comunidade, que possam atenuar estes problemas. Porque nós acabamos por ter muito contacto com as famílias, principalmente com as famílias de Cadefaro, porque vêm aqui à instituição, vêm aqui fazer voluntariado, fazem recolhas alimentares, ajudam-nos nos nossos eventos e acabamos também por ter muito contacto com eles. E ao termos este contacto e com os atendimentos que vamos realizando, também vamos percebendo que tipo de resposta é que estas famílias mais precisam. Então, se é integração profissional, se é apoio psicossocial, se é apoio para os filhos. E como é que surgiu isto? Aliás, na altura, quando isto foi lançado, há cerca de 5, 6 anos por mim, quase que fui crucificado em termos de muitas outras pessoas. Estão explorando os pobrezinhos e não sei o quê. E eu disse exatamente não. Há aqui dois princípios fundamentais. Primeiro, é uma forma das pessoas se sentirem úteis, que são capazes. Quando isto começou na altura da crise, há 5, 6 anos atrás, as pessoas estavam deprimidas, como hoje em dia muitas ainda estão, porque consideravam-se velhas ou consideravam-se que não tinham capacidades. E através de nós as pormos a praticar, a trabalhar em coisas várias aqui, nós temos, por exemplo, uma coisa que é as oficinas solidárias, onde se fazem pequenos arranjos de vários materiais. As pessoas dizem, não, afinal, eu sou uma pessoa válida para a sociedade. Eu tenho capacidades, eu posso voltar outra vez a entrar no mercado de trabalho. Portanto, muitas dessas pessoas reconhecem logo à partida que isto é uma forma de eles puderem se sentir úteis. Faço. Venho a lavar os tabuleiros. Eu gosto. É um bocadinho pesado, mas eu gosto. Há uns dias devia fazer voluntariado, o meu é à terça-feita de manhã. É uma maneira de uma pessoa também se sentir útil, já que nos ajudam. Prontos, não dão muito, mas foi aquelas horas que me mandaram fazer, é essas que eu faço. Eu sinto-me melhor assim. Enquanto eu venho para aqui, vou espalhando um bocadinho a cabeça. Eu não penso tanto na vida, não penso tanto. A gente está aqui e vai ajudando e é ajudado. Acho que sim, acho que sim. Porque se não soubessem também não tinha aquela sensação de poder ajudar as pessoas. Praticamente é procurar trabalho, o que está difícil, porque a idade já não é pouca, já é alguma e nós, a partir dos 40 anos, estamos inaptos para trabalhar neste país. E, como tal, é a rotina diária, tirando da procura de trabalho, é a lida da casa, é vir aqui recolher a ajuda, dar ajuda, sempre que é preciso. E encaminhar essas pessoas para outro tipo de instituições que possam ter outro tipo de ajuda também. Eu todos os dias vivo experiências difíceis, porque nós trabalhamos com um público difícil. Trabalhamos com um público difícil que é um público que muitas vezes está desesperado e está deprimido e que não vê esperanças da luz ao fundo do túnel. E muitas vezes essas pessoas, não porque heróis, sejam assim por natureza, tornam-se às vezes um bocado violentas ou um bocado desequilibradas. Ainda era estagiária. Houve uma situação que a mim me deixou bastante triste e depois nós chegamos aqui de paraquedas e não sabemos bem lidar com estas situações diárias e recorrentes de mal-estar e de vida precária. E era uma avó que tinha sido alvo de violência doméstica no Brasil. Entretanto, um outro senhor acarmiou-a sobre a situação da mesma e vieram para Portugal. Teve uma filha. Esta filha teve uma criança. E esta criança foi vítima de mal-estaros por parte da mãe. Foi colocada numa máquina de lavar com dois anos, cortava-lhe as unhas até à ferida e mandava a criança tirar as fotografias com ela totalmente alcoolisada. A homens e toda nua e pronto. Esta mãe foi para a Alemanha e quis reaver esta criança. Porque lá os abonos são muito grandes. Esta criança não queria ir ter com a mãe. Então nós, eu como psicóloga, dentro dos critérios de confidencialidade tive que pedir uma escusa à ordem dos psicólogos para poder divulgar um bocadinho da história de vida deste menino e de que efetivamente ele não estava bem com esta mãe. E efetivamente não ficou com a mãe, ficou com a avó. Foi um caso de sucesso. Mas o caso que me roubou muitas horas de sessão. É o risco que nós temos que assumir neste trabalho que fazemos. Se não, não vale a pena ficarmos em casa. Porque sabemos que este tipo de públicos não são fáceis. Duas grandes questões ainda na questão dos voluntários. A primeira é uma questão que eu acho que é transversal e comum em todas as instituições. É que há voluntários que têm disponibilidade para fazer uma vez por semana. Há voluntários que só podem fazer uma vez por mês. Há outros que vêm cá de vez em quando. Há outros que vêm cá todos os dias. Portanto, isso tem a ver não só com a disponibilidade e os afazeres profissionais de cada uma das pessoas, mas também tem a ver muito com a sua própria apetência. Vai de todas as faixas etárias aos dois géneros. Habitualmente são jovens. A grande massa é jovens. Porque cada vez mais é necessário ter no currículo aquele target de causa social. Nós temos muitos voluntários que precisam para a formação pessoal da parte do voluntariado. Temos muitos que vêm de ciências biomédicas que querem entrar em medicina. E é uma condicionante que para entrarem nesta área de formação terem um ano de voluntariado de contacto direto com utentes. Portanto, é sobretudo estudantes que vão ingressar no mercado profissional. Não há nenhuma limitação desde que tenham... Nós já tivemos voluntários aqui com 13, 14 anos, por exemplo, só para terem uma ideia. Até a miúdos que saíam da escola, com a alteração dos pais, claro, e que vinham aqui ajudar. É lógico que há tarefas que não podem ser feitas para estes miúdos, não é? Mas há outras que podem. Isto quer dizer que qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer estrato social, pode fazer voluntariado. Se, como eu disse no princípio da entrevista, se a minha postura foi desde a primeira hora que os utentes, também eles próprios, deveriam ser voluntários, então se... Não há ninguém que não possa ser voluntário. Apoiem dentro do possível a casa, porque merecem. Pois, pelo menos da minha parte, é a única mensagem que posso dizer e que terem sempre disponível para os apoiar, para os ajudar, naquilo que for possível e que toda a gente possa apoiar estas e outras. Essas pessoas, mais que a comida, o querem um bocadinho de consolo e um homem com quem chorar e falar. E isso é completamente a filosofia. Aliás, quando as pessoas voluntárias entram na instituição e perguntam-me assim, quais são as regras ou quais são, digamos assim, as obrigações, o que eu digo é, apenas uma, praticam compaixão ao próximo. Não há mais nenhuma regra, essa é a única regra. As pessoas sentem-se muito desapoiadas, precisam de muito carinho e não há tantas instituições assim como isso que possam fazer esse tipo de trabalho. A nossa filosofia é sempre ajudar, sem contrapartida nenhuma. Nós estamos aqui exatamente, e é exatamente por isso que eu estou aqui, porque de outra maneira também não estaria aqui. Percebe? Eu sou uma pessoa, estou reformada, tenho tempo disponível e tenho ainda força para superar isto tudo e então estou aqui, só por essa situação. Sua outra filosofia não estava realmente. O CASA é uma instituição que faz muita falta, que faz muita falta cá em Faro, não só pela ajuda que presta, pelo apoio que tenta prestar, mas por toda a equipa que nós temos aqui de voluntários, porque é uma instituição que funciona à base de voluntariado, destes voluntários que contactam com as pessoas e também dos voluntários que nos ajudam nos eventos que nós realizamos a favor destas pessoas. E acho que é importante agradecer, agradecer sem dúvida a estas pessoas que tanto nos ajudam para que nós possamos continuar também a apoiar estas famílias. O respeito pelo outro, a compaixão pelo outro, o cuidar do outro e é sobretudo trabalhar num âmbito de ter uma visão integracionista, integrar o agregado na sociedade e não assistencialista. Música 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 Música